É o Super Sábado falando do recomeço com Jacques Maciel, Viridiana, Duda Calvin, o Brisa. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Na linha conosco já o próximo convidado. Lucas Silveira, da banda Fresno, está remotamente. E aí, galera? Paulo Lucas. Está de São Paulo, né, Lucas? Tudo bem? Estou, estou de São Paulo. Maravilha. Está agorizada toda aí que está participando desse projeto que você está capitaneando. Eu já começo dizendo aqui, Lucas, eu estive na semana passada cobrindo o Salve o Sul, no Allianz Parque. E eu tranquilamente posso dizer, assim, nome do que a gente vive e observa dos artistas gaúchos, o que Luísa Sonza e você está fazendo com a Fresno, são dois dos artistas, assim, que estão, olha, puxando isso de uma forma tremenda. O último dado que eu tinha da live, do Podpá, era em torno de dois milhões e meio de reais, não sei se esse número está atualizado. Mas é sensacional de trabalho, viu, cara? Parabéns. Pô, foi isso mesmo. A gente, quando a gente teve a ideia de fazer a live, foi justamente porque o nosso pensamento, diferentemente do pensamento do showzão do estádio, que também foi um negócio muito cavalo, foi fazer a coisa que levantasse dinheiro o mais rápido possível, né? A gente tinha, eu tenho amigos que foram direto para as linhas de frente, sim, eu percebi que os caras precisavam, às vezes, putz, cara, preciso aqui, ó, cheio de gasolina, essa lancha, esse jet ski, e eu percebia, pô, o negócio é urgente, saca? E aí a gente foi enganeando parceiros, assim, mas o que eu acho que mais se... o dado, assim, que eu acho mais bonito é que a gente não precisou chamar ninguém, tá ligado? A galera simplesmente entende, já cola junto, já chega junto, sabe? O próprio recomeço, ele surgiu da ideia de fazer uma segunda live aqui em São Paulo, mas a gente também começou a prever que é impossível, às vezes, manter os assuntos em evidência por muito tempo, né? E aí eu pensei, não, cara, eu acho que é o caso da gente descer até o Rio Grande do Sul e trazer uma coisa pra lá, entendeu? Tipo assim, trazer um pouco de diversão, de alegria, de música, de papo, de encontro artístico, né? Pra galera de Porto Alegre mesmo, e óbvio que já vendemos em quase todos os ingressos disponíveis, e eu não tenho dúvida de que vai lotar, eu não tenho dúvida de que vamos ter ainda muitas doações e tal, mas o principal, assim, que eu sentia é que Porto Alegre precisava também, no caso do Rio Grande do Sul inteiro, né? De acontecer uma coisa lá, assim, que fosse ligada a essa história do... a essa coisa de trazer uma alegria, sabe? Assim, pra mim, esse era o principal motivo. Há um aspecto de uma certa preocupação, não sei se você concorda com isso, Lucas, mas de que os artistas nacionais, enfim, agora a coisa fica um pouco em stand-by, um pouco na espera aqui no Rio Grande do Sul, porque não se sabe qual é a situação dos fãs, do público em geral, tem toda a questão financeira da reconstrução, e talvez um temor até de realizar shows agora em Porto Alegre, é um pouco por isso também essa tua proposta? É um pouco, cara, porque a gente, originalmente, tinha uma data no Opinião, quer dizer, Opinião, não, desculpa, não era hoje, dias 22 e 23. E a ideia de transformar essa data num outro evento e colocar o nosso evento, propriamente dito, nosso show, que foi lá pra novembro, foi justamente porque, apesar da gente estar com as duas datas, uma data já completamente cheia e uma outra data extra que a gente tinha aberto, de um show de lançamentos da Fresno, já estava também se encaminhando assim, né, pra ser duas datas muito lindas, a gente pensou, pô, mas quantas dessas pessoas que adquiriram ingresso aqui vão, de fato, conseguir ir no show, né? Tipo, ou como a gente vai falar das coisas que a gente costuma falar, como a gente vai cantar as coisas que a gente costuma cantar e fazer aquele show ter uma onda, sabe, de alegria, de celebração, num momento em que a gente está com muita dificuldade pra falar de outras coisas, né? Fora todo o desafio logístico, né? Que essa era a primeira coisa que a gente levantou, assim, né? De conseguir levar todo o equipamento pra ir. Aí foi pensado, junto com o Gabriel, da Opinião Produtora, junto com o Brisa, foi assim, cara, vamos fazer assim, então, vamos pegar essa data que seria o nosso primeiro show e fazer uma espécie de pontapé inicial pro cenário musical todo, pra gente voltar a fazer os eventos, pra gente botar todo mundo em cima de um palco, pra cantar pra galera ali, celebrar a música do Rio Grande do Sul, né, cara? Tem pessoas aí que a gente nunca se juntou, que a gente nunca subiu num palco junto, mas são pessoas que eu conheço, pessoas que fazem parte da nossa formação musical, assim, daquela mais tenra, assim, aquela da escola, sabe? E tá junto com esse povo todo aí, vai ser uma honra muito grande, mas principalmente, assim, uma oportunidade de levar um pouco de alegria, assim, pra uma cidade que sofreu muito, que ainda tá sofrendo muito, assim, o andar dessa tragédia toda. Brisa, o aspecto técnico da montagem de um festival como esse, foi mais difícil em meio a essa situação de enchente? Como é que foi isso? Não, até que a gente, como a gente vai fazer o show, vai ser basicamente ali acústico, assim, né? Vai ter só violões. E uma roda de viola, né? É, só violão. O Lucas achou, vamos ter um equipamento muito grande pra ser mais fácil. Tá. Né? Então... Mais simples. Violão, o pessoal vai chegar tocando as músicas que a galera conhece, o Lucas vai puxar ali com todo mundo junto, e aí vai ser isso daí. Muito legal. Eu não sei se vocês viram na primeira live que o pensamento também foi esse, né? Porque se fosse transformar em um evento musical que requisesse um ensaio, que requisesse uma preparação, que a gente precisasse talvez meio que montar uma banda, montar uma estrutura, eu acho que ia engessando uma coisa que... A ideia é que seja muito livre e muito alegre, assim. Eu tenho a sorte, né, de ter me desenvolvido musicalmente em um ouvido onde eu meio que me lembro como se toca qualquer música que eu já ouvi, assim. Então, qualquer música que puxar de qualquer banda, assim, é um negócio que eu me divirto muito, é tocar junto com as pessoas sem o peso do ensaio, da seriedade de um show, né? E a Flori vai ser justamente isso, assim. Eu tô olhando esse line-up que a gente conseguiu reunir de pessoas, mano. Eu sei música de todas essas pessoas de cor. E a ideia é justamente a Fresno convidando. A gente vai, cara, tocar algumas músicas nossas, mas o show é de todas essas pessoas que estão envolvidas, sabe? O show é de todo mundo que tá ali. São muitos artistas, cada um vai emprestar ali um pouquinho da sua música. A ideia é fazer aquele povo cantar, né? Porque vai ter público aí de tudo quanto é artista. Não é só os nossos fãs que vão estar aí. Eu acho que eles não formam nem a maioria disso, sabe? Eu acho que é fã de todo mundo. Galera que tá afim de sair de casa, de espairecer um pouco, assim. Então, vai ser aí, pô, a gente conseguiu reunir uma quantidade de gente do Rock Gaúcho. E eu acho que quem não vai poder estar é justamente porque tá na estrada, sabe? Pô, o Tedido nenhum de nós falou, putz, mano, eu vou estar lá no Paraná. O Diego da Vera Louca também. Um monte de gente lamentando muito não poder estar presente, assim. Mas quem tava pela área, a gente conseguiu trazer, a gente conseguiu trazer também muitos nomes novos. A gente conseguiu também fugir, trazer coisas que não fazem parte do Rock Gaúcho, né? Mas que vai ser um arraso lá, meu pô. O Neto Fagundes foi um dos primeiros caras a confirmar, assim. E, pá, vai ser um negócio muito louco, né, cara? No sentido musical, assim. A gente tá muito ansioso. Eu nem penso muito. Eu só quero chegar lá e fazer sem pensar muito, porque eu sei que vai ser lindo. É, tem uma lista aqui de 15 artistas, né? 15 atrações. Vai ter o Marcito Castro, vai ter até um stand-up, né? Não é só música. Vai ter Fresno, Humberto Gessinger. Aliás, a proposta do Humberto Gessinger, só pra falar sobre o Altas Horas. Eu não posso deixar de registrar isso. Que programa maravilhoso. Eu falei isso pro Lucas Lima, semana passada. Que ele não viu que ele tinha feito o Humberto Gessinger chorar. Foi demais. E a versão de Vento Negro, né, do... Composição do Fogaça, o Clayton na plateia ali te assistindo, os Almôndegas. Foi forte. Pá, cara, foi maravilhoso. Olha, grande show mesmo, hein? Enfim. Tem o Carlinhos Carneiro, o Gleiná, a Bolsinha, a Duca Lendekker, o Borguetinho, 50 tons de preta. O Lucas Lima também vai estar. Márcio Calage, Viridiana, Mano Chendes, Rafa Machado, Serginho Moai, Duda Calvin. Olha... Tem mais uma folha ainda. Tem mais uma que... Tem uns 10. Tem uns 10. Vira a página, vira a página. Não é 15, nada. É 30, então. Vira a página. É só a primeira. 23. 23. O artista aqui é o Jacques, daí é o Maciel, Felipe Boito, Pepe Joe, Alemão Ronaldo, Neyvan Soria, Tchê Gomes, Rafael Malenotti, Os Fagundes, Júlia Bart, Dingo, Nina Nicolaevski, Frank Jorge e Serrano Daifresno com o Lucas Lima. Olha, vai até que horas isso? Pô, vai ser uma cavalista isso aí. Tem. Vai até às 3 da manhã esse negócio. Tem uns 10 planetas empilhados aí, né? A Planeta Atlântica com o Balcão Crioulo, com o Estúdio 36, com o Papo Crioulo. Nossa! Estúdio 36. Olha aí. Vai ter pra todos os gostos aí. Parabéns. Vai. Isso é que é legal, né? A música unindo pra movimentar essa corrente, mas principalmente também pra gente não esquecer, né? Porque a gente tá tentando voltar pra essa normalidade, né? Tentando buscar esse lugar de conforto pra todo mundo. Mas tem muita gente que ainda precisa. Então, esse tipo de ação é importante pra gente manter viva, né? Essa lembrança e essa atitude de ajudar e de estar todo mundo unido nesse momento. É isso aí. Há uma questão de um equilíbrio que eu presenciei também e vivi isso assistindo o Salve o Sul, que é, eu acho que foi o Neto Fagunzi que disse isso, assim, isso aqui não é um velório, mas assim, também não é tudo aquilo que a gente normalmente acha que é num show. É muito bom estar num show e ouvir música divertida, música dançante, curtir, mas tem um propósito por trás, né? Então, confere um caráter único, eu acho, um evento desse. Eu já considero histórico esse tipo de iniciativa com tantos artistas diferentes. Tem outro significado, né? Quando tu vai ouvindo, assim, o que pegou o Humberto ali, mas pegou todo mundo lá no Altas Horas, foi justamente isso, né? Tu ouviu alguns versos da música Somos que Podemos Ser e ficar, tipo assim, eita, cara, isso aí parece que foi escrito semana passada, tá ligado? É, exatamente. E, às vezes, na própria letra de Vento Negro, né? Uma música que eu sempre quis cantar e aí surgiu a oportunidade perfeita, assim. Também, cara, justamente, tu percebe, assim, a temporalidade da música e eu acho que aí a música do Rio Grande do Sul também tem uma característica de ter formado uma cultura toda própria, né? Às vezes, tem coisas ali que tu saltou um pouco pra fora do Rio Grande do Sul, as pessoas desconhecem, mas eu, às vezes, eu fico falando pro pessoal de São Paulo, assim, cara, isso aqui, às vezes eu dou uma referência nacional, assim, ó, isso aqui, ó, isso aqui é maior do que qualquer coisa no Rio Grande do Sul, se tu largar num palco tocando isso, no outro palco tocando um outro negócio, assim, a localidade, né, que faz a cena do Rio Grande do Sul ser tão, ser tão forte, né, e, tipo, ser tão marcante, assim, pô, teve show do Almôndegas no Araújo aí, um tempo desses, cara, completamente lotado, uma banda que não tava em atividade há sei lá quantas décadas, entendeu? Mas que o Gaúcho simplesmente sabe as músicas, tem músicas que eu sabia, que às vezes eu nem lembrava de que banda que era, mas é muito presente na cultura, na formação, né? E tá podendo fazer um som pra esse povo aí vai ser, vai ser muito massa, vai ser linda. Com certeza. Dia vinte e dois, então, no Araújo Viana, semana que vem, sábado, aí vinte e três artistas, são duas páginas de atrações, não é uma só. É, duas páginas. Tchê, tu sabe que eu tinha ingresso pro show desse final de semana pra Fresno, mas eu vou em novembro, né? Não, guarda, guarda aqui em novembro. Os ingressos dos shows, eles estão valendo pra próxima data, aí eu acho que a gente vai voltar aí já com, sabe, com uma outra energia, com uma outra onda, né, eu quero também, nesse meio tempo, né, promover. Mais coisas focando na reconstrução, na ajuda que a gente consegue, né, quando falam ali sobre o que a gente fez, sobre o que, pô, meu, praticamente todo mundo que se preze fez, né, o nível de doação, assim, é um negócio que eu acredito muito que qualquer pessoa no meu lugar, com o palanque que a gente tem, poderia ter feito, né, cara? E pra mim não foi um pensamento só, nossa, vamos fazer aqui um negócio. As coisas, são as pessoas em volta que vão engrandecendo o negócio, deixando o bagulho enorme, assim, porque eu acho que também as pessoas percebem, assim, pô, meu, vou entrar nesse barco aqui porque esse barco aqui tá certo, sabe? Tipo assim, isso aqui tá sendo importante e a motivação por trás do negócio é justamente, é só ajudar os outros, né, cara? Mas eu acho que isso nada se compara a quem aí situou suas horas, suas dias, sua saúde nas linhas de frente aí no Rio Grande do Sul, né, que a gente acompanhava, por isso que eu, a gente convidou também pessoas que não vão cantar, mas que vão dar seus depoimentos, mostrar o que que tá sendo feito e o que fizeram no meio disso tudo, porque são pessoas que basicamente largaram seus trampos, assim, todo mundo que eu conheço por algum momento parou de fazer o que tava fazendo, sabe? Fala assim, não, cara, eu vou apagar essa, sabe, eu vou ficar nessa função aqui porque isso urge, isso é muito mais importante, a minha presença aqui vai mudar mesmo e, enfim, foi muito, isso foi o que me inspirou, na verdade, né, eu falei, pô, a gente tem aqui, por estar longe, a gente também tem uma vantagem de conseguir articular, né, cara, que eu acho que é aí que entra a parada, assim, tipo, pô, de conseguir articular, de conseguir, bem no começo, assim, o meu primeiro, minha primeira vontade foi conscientizar as pessoas do resto do Brasil, fãs, nós, que tipo assim, mano, o que tá acontecendo lá não é uma tragédia qualquer, não é uma coisa que seja muito comum, não é um negócio que acontece o tempo inteiro, é um negócio sem precedentes, né, cara, praticamente um estado inteiro debaixo d'água e danos ali irreversíveis, danos que vai demorar uma década pra, tipo, ser reparados, né, então assim, a primeira coisa foi fazer a galera entender a seriedade daquilo, eu acho que hoje em dia o Brasil inteiro entendeu a seriedade daquilo e o segundo passo é justamente partir pra reconstrução.